Toma, levanta! Vai, toma! 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 Não sei como é que eu não tenho infarto! Ô, mãe, por que você não dá uma chance pro moço? Não vou dar chance pra ninguém! Ai! Mãe! 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 Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Brity, eu vi a cara da morte! E ela tá viva! Meu Deus! E ela usa Black Power! Meu Deus! Ai, que horrível! Ai, que horrível! Ai, senhora! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, passei uma cara comigo! Ai, eu não vi uma galera! Mamãe é louca! Oi, tudo bom? É... Eu resolvi te dar uma nova chance... Entendi. Agora não precisa ir na carta que eu vou conduzir ele até a porta! Vamos lá! Você é viranha! Oi, o que foi? O que foi? Não, não é você agora... É, senhor! Oi, sou eu! Opa! É, você tava vendo o fio? Aham! É, e assim, você não tem medo de tomar um choque? Não, não tem medo de tomar não porque eu... Eu trabalho com fio grosso! Ah! É fio grosso! Entendi! Que loucura! Prazer! Quer dizer, o prazer vem depois! Sarrajani! Cráudio! Cráudio? Não, é Cráudio mesmo! É com R! Minha mãe colocou com R! Cráudio! Cráudio! Que barato! Você é o homem da onde? O homem do Cabo? É, eu sou o cara da... Que vem consertar aqui, ó! A TV! A Cabo! Ah! Então você não é da engenharia? Eu pensei que você trabalhasse numa empresa de engenharia eletrônica. Não, eu trabalho só com Cabo mesmo. Ah, só com Cabo? Aham! Pra mim não presta, não! Desdainhando! Ah, eu adoro técnico, eu adoro Cabo Man! Você pode ver? Só que tu é casada! Só que tu tem que calar tua boca! Tá? Eu não sou casada, mas não tô morta! Eu vou falar tudo pro meu pai? Tu não vai falar nada, cão! Tu vai ficar na tua! Porque agora eu tô trabalhando na política, eu tenho que estar com a minha imagem intacta! É... Senhora, com licença, mas eu já tô de saída... Não, você tá de entrada! É... Não! Não! De entrada digo na casa, residência! Entendi! Você não gostaria de tomar no copo d'água? Aceito! Aceito? Aceito, sim! Tá, você bebe primeiro o líquido, depois eu... Cozinho pra você! Mãe! É... Quem quer a cozinha pra todo mundo pra te cozinhar pra ele, ó? É... Você é um negão de tirar o chapéu... Não posso dar mal ensinado sem treu... Dá pra fazer pra mamãe? Dá pra fazer pra mamãe? Nossa, não tem uma manteiga pra passar, tá foda mesmo! Caraca, mãe! Isso aqui não é pãozinho não, isso aqui é pedrinha, brother! Vai acabar com a minha desobturação, como é que eu vou sorrir pras mulherzinhas? Pará! Isso aqui é mesmo, Mickey! Pará! 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 Parou! Parou do inferno! É o café da manhã de esse inferno! Dá pra alguém me ajudar a carregar essa bolsa pesada? Eu te ajudo a carregar, me dá aqui! Gente, o Claudio tá morando aqui? Mais ou menos, hein? É, tá cheio de serviço pra fazer, né? Ele vai ficar aqui ajudando a mamãe! Aham! Tá faturando, hein? Tão pagando em mercadoria, brother? Não, não, foi o Pará mesmo, o novo dono do morro. Virou meu fã! Isso aqui é roubo, hein? Pode ir deixando. Isso é roubo. Isso é do Pará, é roubo. Como é que tu sabe que isso é roubo? A Geralda News. Olha, mãe, eu vou te ajudar na campanha. Eu vou orar que o Tico te ajudar a perder votos. Mãe! Senão eu vou perder a mesa eleitor. Que acha que é? Medo. Ele vai achar que é terrorismo, que tem uma mulher bomba, que já veio explodida. Então eu vou fazer o vídeo da campanha. E eu vou fazer o seu look motivacional, afinal, nessa vida a gente é o que a gente veste. Então eu prefiro estar nua, que fala mais ao meu respeito, sabe? Ai, mãe, eu vou fazer a logística, brother, mas fique sabendo que tu vai gastar uma grana, hein? Tá. Gente, pelo amor de Deus, agora eu não sei. Eu faço sem dinheiro, vamos gravando o vídeo. Kraut, fica aqui. Fico, sim. Fica aqui, me ajuda só aqui o negócio. Só pra fazer a campanha? Faça o teu autoexame. Oh! Desculpa. Desculpa, mãe. Autoexame. Nada a ver. É uma coisa médica. Tá, vai. Atenção, candidata. A senhora terá 30 segundos para defender a sua campanha e nos dizer qual é o Brasil que você quer. O Brasil que eu quero é um Brasil com esgoto, com água filtrada. Pra que as crianças podem correr no meio do esgoto e não pegar vermes. Porque a pior coisa pra se ter na vida é a lombriga. Eu já tive. E quando foi sair, criou muita complicação. Acabou? Ah, tá muito ruim, mãe. Tá, seu ruim? Tá, muito ruim. Tem que contratar alguém pra falar tuas falas aí. Tive uma ideia. Qual a ideia? Fala. A gente podia pegar esses produtos aqui. Eu vou lá vendo tudo. Pego o dinheiro, invisto em você, você bota na campanha. Quando você ganhar, você me manda o dinheiro todo de volta. Topei, fechou. Fechou? Fechou, gênia. O Brasil que eu quero é um Brasil com esgoto de água filtrada. Onde as crianças podem caminhar e não adquirir verme. Porque ter lombriga é a pior coisa para retirar se for de mais de 27 cm. Ela fica. E se você corta uma lombriga dentro de tu, não é legal. Gostaram? Gostaram do meu discurso? Olha, Graça, eu até gostei, mas acho que falta alguma coisa assim, né? Falta aí em cima de meter a porrada. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é que tu falou? Não, é isso mesmo, Graça, eu não vou ficar calada não, tá? Ah, é pra falar. Não tem o que falar. Vamos parando! Vamos ficar na moral aí, porque confusão só chama a polícia e polícia é a última coisa que a gente quer aqui, tá? A gente não, fale por você que não tem melhor pra opinar com a polícia, adora sirene. Inhó, inhó. Ó, aqui, vamos mandar um papo reto pra tu aí, tá, Graça? Um dinheirinho pra tua campanha, tá? Tá bom. Pra que polícia na comunidade? Não tem necessidade. Ô, Pará, depois a gente dá o recibo, tá? Que a gente trabalha com o recibo, pra não configurar a caixa 2. Minha conta adora. Tá, tá aí agora, ó, eu vou vazar, que eu não vou ficar aqui dando mole, não. Tá, vai, vai, vai. Olha que graça! Pensando bem, olha, infelizmente o canário não vai poder colaborar com isso, não. Ah, mas por que não, amor? Porque todo corno é frouxo. Ah, por quê? Porque eu que controlo o fluxo do caixa. O fluxo do caixa desse mês já tá todo comprometido. Com a minha empresa de beleza. Engraçada, tô com um fluxo forte na minha mão querendo descarregar numa cara. Quem dá a última palavra não é tu, não, canário? É, claro que sou eu. Ah. Sim, meu amor. Ah, calhaço. Dona Graça. Oi, Crautinho. Acabei de consertar o furo da caixa d'água lá. Tá. Nossa. Você sabe que eu também tô com um rombo na minha caixa d'água? Não pode ser. Caixa d'água é novinha em folha. Tem que fazer manutenção, senão dá problema cedo. Se quiser eu dou uma mãozinha pra você lá, não tem problema. Mas eu quero até duas. Ah, é? Tu vai pegar uma mão, vou te dar-lhe um pé, que eu sei fazer uma voadora. Sim. Eu fiz judô com a minha filha, hein? Ai. Muito violenta pra uma candidata, isso não vai dar certo. Graça, você tá nervosa aí? O que que houve, Graça? Vem lá, desembucha, vai. Fala o que que aconteceu. Tu lembra do dia do parto da Brit ou a cachaça já corroeu tua cabeça? Não, eu lembro perfeitamente, porque a Brit é a minha única filha. E o que que eu te falei, Moacir? Cuidado, Moacir. Fica de olho, que eu não tenho nem certeza se você é ser humano. Mas foi exatamente essas palavras que você disse pra mim. Então, agora eu fiquei ligadão. Só teve um momentinho lá que eu dei um cochilo, né? Então, é nesse cochilo que pode ter trocado a Brit na maternidade. Talvez a Brit não seja a minha filha. Só um instante que eu... Pronto. Tá me dando teto preto. Acho que eu vou desmaiar. Não vai desmaiar porra nenhuma, que eu já desmaiei. Tenho acreditividade pra ter uma rota reação. Tá cansado de saber que a Brit é uma menina sensível, ela chora até com desenho animado. E a imagem da Brit chorando não é fácil de lidar. Mãe! Mãe! Porra, porra! Aqui, achei os efeitos pra colocar na pipa da marraia. Eu não sabia que ele gostava tanto de pipa. Na verdade, sabe aquele ditado, a pipa do vovô não sobe mais? A dele também não tá subindo, ele ouve falar e ele chora. Ai, Brit, é... Senta, fofolícia, senta. Senta, fofolícia da mãe. O que foi? É, a mamãe quer falar um negócio... É muito estranho isso, sabe? Você tá com muita ternura comigo. Fala a verdade! Tem a ver com esse doutor Aruízo que veio aqui? Quer dizer que eu vi tô botando ele pra correr. Eu devia ter pego o cabo da vassoura e enfiado no... Olha, Brit, na verdade, como é que eu vou te explicar assim? Às vezes acontece de crianças serem trocadas na maternidade, como contou a novela do mané com o Manuel Carlos. Ah, mãe, não tô te entendendo. É... Esse homem fez o meu parto, agora tu tá vindo com graça e... Mãe, eu posso ter se trocado na maternidade? Calma. Na verdade, assim, a mãe é quem cria e eu já nomeei até minha bucite de Brit Speed, tanto que eu penteei esse seu cabelo, é um cabelo difícil de amansar. Então... Filha, se você não quiser, a gente não precisa nem fazer o exame do SNA. Como, mãe? E a gente vai ficar com essa pulga enorme atrás da orelha? Eu não sei, mãe, tô confusa, não sei se a gente... O quê? Eu tô... Eu só ia pedir pra você parar um pouco com drama, porque tu fica muito feia. Tem condição da gente continuar essa conversa, você olhando e eu conversando com a tua nuca? Olha, Brit, eu vou procurar um médico que faça uma prática em você e você fica igual à minha cara. Mas eu já... Corra, avisa! Avisa quando for levantar! Eu já sou a sua cara. Não é. No escuro, às vezes, lembra de leve. Pá, pá. Parece. Eu já entendi tudo, né, mãe? Você não me quer mais como sua filha, agora você quer conhecer a outra. Eu vou embora dessa casa. Brit, não. Eu vou embora dessa casa agora. Brit, não tem foco tóxico, Brit! 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 Meu Deus, ela já ficou sabendo de tudo, mamãe. Ai, ela é tão sensível, uma Brit. Caraca, eu tenho o momento dela pirar o cabeção, brother. Meu Deus do céu, eu fico pensando, ma... Se ela pira o cabeção, cara, ela descontrolada no mundo, ela chegando nos lugares sem avisar as pessoas. Ai, 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 pelo amor de Deus! Ai, eu acho que devo desmanhar. Era o que tava marcado. Mãe! Ô, Sueli, me serve o que tu tem de mais forte aqui no bar. Eita! Você tá bebendo? Tô. Oh, meu Deus do céu, esse babá deve ser forte, hein? Vem cá, você não prefere cancelar a bebida e se abrir com uma amiga bem? Epa, a prioridade é minha. Sou amiga da Brit há muito mais tempo que você. Fica clara a boca, essas vacas! Eu não vim aqui pra conversar, eu vim pra beber! O problema é dinheiro, Sueli! O problema é dinheiro, toma dinheiro! O que é isso? Tá rica! Me serve! Ó, vou te dizer uma coisa, você não tá acostumada com bebida. Você não prefere comprar uns produtinhos de beleza bem? Os seus cremes servem pra esquecimento, que eu queria esquecer tudo que eu vim virar dele. Gente! Me serve uma dose dupla! Ih, mas então a coisa é séria mesmo, tô aqui morrendo de curiosidade, meu Deus do céu! A água tá seca! Vai lá! Um, dois e... Eita! 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 Oba! O negócio tá sério! Vem, eu vou te levar lá pra casa, vamos! Não, Sueli, eu não quero ir para casa, diz que ninguém me ama! Eles preferem a Bruna Marquezine! Eles e a nação brasileira! Deixa ela comigo, Sueli, deixa ela comigo! Eu vou te levar lá pra cima, você me ajuda a levá-la, eu vou te dar um banho, preparar um café quentinho, tá bom assim? Não! Então vamos lá! Gente, eu não saio do lugar! Tá pensando que isso daqui é fácil? Claro que não, só de culote tem uns 20 quilos! Vambora! Eu só vou se vocês prometerem pra mim que não vão falar nada pra ninguém que eu tô na... Tá prometido, tá prometido, a sua família nunca vai estar sabendo que você tomou um pelequinho! Ai, que linda! Gente, dá a mão aqui, ó! Véi, dá a mão, dá! Eu já falei que tem uma mãe pra mim? Sai fora, não tem idade pra isso não! Olha só! É isso, eu tenho só 30 anos! Eu já falei que tem uma avó! É o quê? Vai andando! Ah, a bunda dela! Ô, Geraldo, tem chuveiro quente! Tem! Volta, mãe, volta! Mãe, volta! Ei! Meu Deus do céu! Gente, cadê? Avisaram ao Ibama? Avisaram? Caraca, leva as paradas a sério, brother! E eu tô falando certo, acha quem que vai procurar por ela? Como gente, não é? Ela deve tá tentando botar a cabeça no lugar! Queria tanto botar a minha cabeça no lugar! Caraca, sossega essa rodelinha aí, ô princesinha! Gente! Deixa a minha rodelinha! Sossega a minha rodelinha! Sossega o que ela passou a vida inteira? Por isso que às vezes de manhã, a Brite tava com bapho! Porque ela chegava, ela ia escovar o dente no espelho, e vai escovar... Será que ela vai cometer algum tipo de loucura, gente? Caraca, tipo se jogar do vão central da ponte Rio de Terói, ou tipo se jogar em frente ao caminhão? Ai, ai! Chegou a me dar uma dor no peito! Não sei se é pressentimento ou se eu preciso aumentar o número do sutiã, hein? Cadê Moacir, brother? Cadê Moacir? É verdade! Cadê Moacir? Olha, sinceramente, eu sou casada com Moacir! Eu preferia ser casada com um bonecão de poxa, que faz alguma coisa, mexe os braços! Graça! A única coisa que eu quero de você é merecer o teu perdão! Não sei, tá? Dessa vez vou pior! Pior do que aquela vez que tu roubou a minha cidra que ia dar pra ir manjar! Ai, ô, Michael, vamos sair pela tangente, brother! Eu não sei o que é tangente, Maranhão! É ignorante! Mas vamos procurar a brite, vamos! Graça! Graça! Eu quero pedir perdão pra você, Graça! Eu tô tão arrependido, mas tão arrependido, que eu sou capaz até de parar de beber! Não para não, porque eu não aguento mais olhar pra tua cara e nem sobra, pelo amor de Deus, Moacir! E levanta! Levanta e sabe que tem problema no seacho, a última vez a gente foi tentar fazer a moto e não conseguiu porque ficou travado! Graça, quer dizer então que você não está com ódio de mim, não é? Eu não sei, eu não posso ter ódio porque agora eu sou budista! Sinceramente! Ai, eu não sei, Moacir, eu não sei nem mais o que te dizer, cara! Sinceramente! Mas você já mandou o material pra fazer o teste de DNA? Eu mandei, Moacir, porque eu fico mais preocupada, cara! Eu me lembro da brite pequenininha quando a enfermeira chegou e falou Eu tô levando pra veterinária, eu falei, não! Talvez seja humana! Aí eu fui, coloquei no meu mamilo pra tentar... Quando eu botei os peitos pra fora, que o peito olhou pra ela, jorrou o leite! Aí ainda assim eu fui tentar, ela foi mamar e ela já tinha dente! Ela tem um quê de animal? Eu sei a dor que senti! Moacir, mas ainda assim eu carrego comigo até hoje rachaduras em minha mama, quer ver? Deixa eu ver! Mama! Você é uma grande mãe! Ai, meu Deus! Uma raia! Se a brite não for a nossa irmã, você vai querer conhecer a original, a verdadeira! Caraca, nem fala uma parada dessa, Broly! Ai, não sei, vai que a gente tem alguma coisa em comum, vai que ela se parece comigo, vai que ela é minha alma gêmea, a gente pode formar uma dupla sertaneja, ou nado sincronizado... Como é, Michael? Tu não sabe nem nadar, Broly! Tu só cai de boia! Aliás, tu só cai de boca! Isso não faz... Não posso ficar... É uma falsiane, Broly! Nem espera o exame de DNA sair pra virar casaca, meu irmão, que feio! Não aponta o dedo pra mim, Marrai, eu só tô vendo as possibilidades, isso não é um crime, né, Marrai? Aqui, ó, e tu fecha essa boquinha de caçapa aí que a vizinhança não pode ficar sabendo que a mamãe não quer, Broly! Ah, eu não consigo guardar segredo, a minha língua coça! Eu vou te arrumar uma parada pra tu parar de coçar essa língua aí! Eu adoro as cores, as espessuras! Eu adoro com essa língua! Sueli! Sueli! Ô! O quê? Delícia macia! Tudo bom? Nossa! Amacia pra... Tu viu o Brit? Brit? Quem? A irmã de vocês? Ah, por quê? Tem outra? Não, não tem! Igual aquela lá, nós também não! Mas, ó, se ela aparecer aqui eu posso dar qualquer recado que vocês quiserem! Que recado que é? Pô, então fala pra ela que a gente tá preocupado, que a gente tá procurando ela! Que a gente tá morrendo de saudade! Saudade da nossa carranquinha! E que ela é a nossa princesinha, sabe? De cara amassada, cabelo piaçava, bulso! Eu amo vocês! Brit! O que que você tá fazendo na casa da Geralda, Brit? Eu, hein? Bom problema dela, tá na minha casa! É, minha amiga! Eu vou aí, eu vou aí, me espera! Desce, desce! Eu tô perplexa! Tá vendo? Tava logo ali, gente! Tá descarada, Sueli! Quanto tempo de bagulho, gente! Isso que é amiga, é amiga mais bonita! Que saudade! Olha ele! Tá inteira, tá? Olha a Zeca, tá bonita! Vamos pra casa! Vamos pra casa! Vamos pra casa! Eu dava um dedo pra saber o que tá acontecendo lá! Nossa, eu dava uma mão inteira! Ai, meu Deus do céu, filha! Ai, que saudade, filha! Ai, meu Deus! Meu Deus, você tá viva! Ela, Kardec, agindo! Senta aqui no colo da mamãe! Senta! Sério? Caraca! Vem cá, senta aqui! Senta aqui! Senta aqui! Levanta, tá pesada pra cacete! Fala no papai! Vai lá, fala no papai! A vingança é me matar, é? É! Isso é o seu plano, né? Fala cavalinho! Fala cavalinho! Vai cavalinho! Vai ver que o teu ciático fica na tua memória a merda que tu fez! Lidy, agora essa pulseira é sua, você sempre quis! Ai, Maico, não acredito, gente! Eu tô começando a achar que esse negócio de troca de bebê foi a melhor coisa da minha vida! Vira essa boca pra lá, maninha, nada a ver! Olha, eu queria pedir um negócio pra vocês! E fala, fala logo, filha! Assim... Enquanto não sair o resultado do exame, vocês podiam continuar me tratando com ternura? Tava o Zara, já tava usando o Zara! Pega aí! Gente, cara de felicidade, viu? Ele não pode perceber nada de tristeza, alelua! Boa tarde! Boa tarde! Tudo bom? Deus escreve certo por linhas tortas, meu Deus! Amém, amém! Quem se mistura com os porco farelo corre! Casa de pedreiro, o espeto é de pau! Ai, no ninho de mafagafos tinha o tempo acabado! Oi, boa tarde! Como é que vai? Tudo bom? Prazer, tudo bem, Sueli? Tudo bem, querida! Que gracinha que ela tá hoje! Vocês tão bem? Que vaca! Botei fraca de aceita doméstica aqui? Não! Não é nada disso não! É que eu vi o moço entrar e achei que ele tivesse meio perdido! Eu falei, vou lá pra ver o que que tá acontecendo! Não senta que eu não mandei sentar a sua vaca! Tá bozada, cara! Tá bom quem é que tá perdido? Você viu o moço ou viu o carro do moço? Interesseira! Vai saindo! Sai daqui na minha casa! Não, eu vou te falar rapidinho! Olha aqui! Eu deixo o meu... Sai daqui na casa! Sai daqui! Ela tá com o corpo cada dia mais feio, essa mulher! Vem cá! Ela é nojenta! Igual aí, tem uma raiva dessa mulher! Ai, meu Deus! Me dá aqui um abraço! Fica tranquilo, Cátia, que aqui em casa tem trem e banheiro! Tá bom, mas eu não tô com vontade de ir ao banheiro, não! Obrigado! Eu tenho certeza! Tenho! Porque se tu fizer no chão, sou o crimpo! Não! Brity, cara, não pode forçar também, que o vírus se forçar também faz mal! Senta, por favor! Senta! Não, espera! Calma aí! Pronto, pode sentar, querido! Algum problema? Não, não! É que o sofá, ele esquenta e aí eu coloquei o plástico pra melhorar, ficar melhor! Tá bom! Tá tudo do teu agrado, né? Esses daqui... Acho que tu não... Tu não lembra deles, hein? Espia só! Espia... Quando tu namorou a Marraia, tu espia só! Eles eram muito fictitos, pastoreiros, aí agora... Tu deve lembrar da senhora Jani, né? Que já era mais crescida! Ah! Lembro dela sim! Como é que ela tá? Tá ótima! É igual a mim! É fina, educada, bonita, muito elegante! Tava no fluxo, a Vistela vendo o grau... Sabe o que ela quer? Ela quer! Opa! Ela quer paz e sossego! Sua cativozeira! Oi! Tudo bem? Tá colocada! Meu Deus do céu! Quem é você? Quem é isso aqui? Sara... Não é hora de mamar não, Sara! Ele é quem? Qual o nome dele? Ele é o ex-namorado da Marraia! É! Da Marraia? Da Marraia! É de verdade? Aham! Você é gay? Ainda não sabemos! Ele é menino e trocou? Não sabemos ainda! Brity, leva lá pra dentro pra água! Vai tomar um banho, água fria e café quente! Depois eu te explico! Vamos lá dentro! Ela... Na verdade, é trabalhadeira, né? Eita, porra! É muito trabalhadeira? Então o que acontece? Hoje deve ter saído com as amigas, Happy Hour! Aí é open bar! Aí a cachaça rola solta, né? Entendi! Porque ela é muito trabalhadeira! É muito... Como é que se diz? É... O orca rola aqui! Sabe? Então ela tem essa cor de pega no pesado, pega no pesado... Falando de bebida, que eu não quero também... Quer beber alguma coisa? Uma uísque, uma vinho, uma catuaba? É... Pode ser um uísqueio! Pode ser! Uísqueio! Por favor! Uísqueio? Acabou! Acredita! Ontem! Ah, a gente sempre bebe à noite! É muito comum! É... Na nossa residência, beber uísque com petra de água de gelo! É, não tem uísque mesmo! É, então pega uma vinho pra ele, uma vinho, vai! Vinho? Aham! Com licença, só um minutinho! Aham! Só um minutinho! Calma aí quem quer falar com ele! Tá maluca? Vinho de onde? É... Só tem cachaça do moceiro aqui em casa! Ele me contou uma anedota! É... Na verdade, você pega a cachaça, junta com um suco de uva e vai! Tá! E aí? Tá comendo? Isso aí é o quê? É... É... O Shir Sashmir! Ah, tá! Uhum! Mas que peixe que é esse? É primo distante do salmão! É o Salsichão! Ah, tá! Vou provar um pouquinho! Tá bom! Fica à vontade! Deguste! Eu já pode padecer ajuda... Porque ele gostou! Meu Deus! Ah, dá aqui! Parece que ele não curtiu muito, não! Pelo menos vazou por cima, não vazou por baixo, não é mais! Ai, gente! Me desculpe aí a sujeira, mas é que esse vinho é um pouco forte! É! É vinho de entidade, né? É! Na verdade, eu comprei quando fui fora! É? Ali no Acre! É! Exatamente! Vem cá! A Marraia vai demorar muito? Não! Será breve! Ai, mas vai que tu tá pressa, bobo! Bebe mais um pouquinho desse vinho! Bebe! E vamos conversar! Então, como é que você e Marraia se conheceram? É! Foi na aula de balé do colégio! Ah! Tão linda que ela era! É! Ela de tutuzinho, de sapatilha, tão linda! Ela ainda tá fazendo? Ah, continua um tutu! Meu irmão! Ela mulher é gostosa pra caraca! Só de lembrar minha língua seca! Pô, mulher muito boa! Marraia? E aí? Oh! Edney! Como é que tu tá, brother? Só um minutinho! Quanto tempo, meu irmão? Belezão? Tudo bem? É! Tá ótimo! Vai tomar um banho, né? Que tá suja! Tá toda suja! Vai tomar um banho! Maicon! Vai tomar um banho com ela! Vai tomar banho com ela! É! Ó! Leva aqui, ó! Fala pra ela da doença, tá? Gente, tá doente! Vai entrando na frente! Faz dela uma menina, tá? Uma menina! Meu Deus! Boa sorte, Maicon! Eu tenho riso frouxo! Sabe que a Marraia tá fazendo teatro, né? Ah, é? Isso! Por isso que ela tá vestida com aquelas vestimentas! Ela começou o teatro e tá interpretando uma caminhoneira! Então ela tá entrando de fundo! É laboratório que chama! Entendi! Muito legal, né? Que barato! Também acho muito legal! Eu vou só botar mais um pouco de vinho? Não, não precisa não! Não, vou botar só mais um bocadinho! Pronto, ó! Mãe! Meu Deus do céu! Pobrema não é nem quando entrou! Quero ver quando saiu! Isso ardeu até meu útero! Eu tive um pobrema, uma ocasião de útero virado! É mesmo? Foi! Uma ocasião muito breve foi quando eu fui bater o Maicon! Por isso até que ele veio virado! Porque ele tá virado com a bundinha pra trás e achou que era a posição! O que é isso? Prepare-se! Imagens fortes! Marraia! Pô, nossa, Marraia, você tá linda, cara! Você não mudou nada! É, espera só ela abrir a boca pra você! Cara, o fim não é só o final, Bruno! É só o início de uma nova jornada! Força aí, Ezra aí! Tá bom! Obrigado! Olha, gente, olha, foi ótimo reencontrar vocês, tá? Mas eu acho que eu já vou indo nessa, tá bom? Não, ainda é cedo! É cedo pra você, né, mami, que tem a vida inteira pela frente! Não, fica mais um pouco! Acho que é hora deles conversar um pouco! Deixa as pombinhas só, tá melhor? Boa, boa, vamos! Não, a gente já conversou, a gente já conversou já! Não, não, vai conversar só um pouquinho mais, tá bom? Fica aqui, querida! A gente vai deixar vocês aqui sozinhos! Bebe só mais um bocadinho aqui, tá bom? Não, não, obrigado! Não, você quer sim! Eu quero! Porra, meu irmão, tu quer morrer, Bruno? Não, mas ele vai, Marraia! O que leva, Marraia? O cara tá quase batendo as botas! Oi? Oi, tudo e você? Não, eu tava falando das suas botas! Que linda! É couro! Que bota, Marraia? Não tem bota aqui, Maico! É, olha aqui, eu acho que... Olha aqui, a gente vai lá pra dentro, tá? É... Não vai, não vai, não vai, não! Deixa que sozinha, não! Não me deixa que sozinha, meu Deus! Para, para, espalhaçada! É igual furar a orelha, quando tu vê já entrou, nem dói! Fala com isso, Bruno! Fica aí! Vambora, vambora, sela! Marraia? Marraia? Você tá tão linda, hein, Marraia? Nossa, não mudou nada, tá mesmo? Eu tenho tanta saudade daquela nossa época, hein? Bom que saudade é uma parada que dá e passa, né, brother? É... Pera aí! Pelo amor de Deus! Que bom que você tá aqui, pelo amor de Deus! Fica aqui, fica aqui! Não vai embora, não! Fica aqui, fica aqui! Força, tá? Hã? Sara! Tá tudo bem, tá bom? Ei! Vocês gostam de abraçar, né? Tá fazendo o que aqui na sala? O que foi, mãe? Vaza! Que isso? Vaza, vai! Tem que deixar os dois sozinhos! Olha que eu já tô indo trabalhar, só! Já pedi um carro! Tá aqui! Tem um carro aqui do lado! Aqui do lado? É! Quem estrói o carro de carro não sobe na comunidade? Não sobe, tem outro! Gente... O que a foto da Sara Jane tá fazendo aqui no teu celular? Por que a minha foto tá fazendo no seu celular? Foi mal, cara! Eu até podia te levar, mas é que eu bebi um pouco, né? Não vou poder pegar essa corrida não, mas fica pra próxima, tá? Você me desculpe, tá bom? Peraí, o Ednei... Tu é taxista? É... Tu não falou que dirigia uma multinacional? Não! Não, não! Eu dirijo para uma multinacional! Eu sou motorista! Ah, porra... Mãe, você tá... Não, sinceramente! Aquele carro não é teu não? Aquele carro não é teu não? Não! Aquele carro é do meu patrão! Ele me empresta pra eu fazer uns bigos! Ah, que sorte, hein? Passa aqui! Mãe, eu tô assim com ele! Mãe, você tá marunca! Você esqueceu que ele tá com o pé na cova! Eu não tô no pé na cova coisa nenhuma! Calma aí! Tu não tá doente? Não! Caralho! É uma incontinência grave? Eu tô ótimo, gente! Caraca, meu irmão! Tu inventou essa história toda pra dar em cima de mim, meu irmão! Sacanagem! Olha, francamente! Não, peraí! Peraí, deixa eu te explicar! Eu encontrei com a Graça na rua, tá? Ela que me convidou pra vir aqui almoçar, porque a Marraia falava sempre de mim! Me falou isso! E aí eu resolvi vir aqui, tá bom? Agora, quer saber? Eu vou nessa! Vai! Maluca é tu, mentiroso! Desculpa qualquer coisa! Passa daqui, seu carro! Sacanagem! É, né, dona Graça? Não adianta disfarçar não, tá? Que eu já sei da sua intenção! Olha aqui pra mim! Que coisa feia, hein, mãe! Que coisa feia! Mãe, olha, sinceramente, eu não esperava isso de tu não, hein! Caraca, brother, o caráter é o maior tesouro do ser humano, brother! Não há dinheiro, não há carro de luxo que compre essa parada, brother! É verdade! Que isso? Nada não! Só encaixei! Olha aqui, vai ter um concurso do rádio, tá? E aí eu vou me inscrever e vou participar desse concurso, pra viajar pro exterior! Também quero! Não, é só pra mulher! Não tá no perfil, amor, sem dúvida! Exatamente! Ah, mas se ela não tá no perfil, tu também não tá! A casa de quem é mulher tem que ter 35 anos! E eu tenho quanto? É um ano a mais, só não precisa provar também! Mãe! É... 5 anos a mais, só! Mãe! 18 anos a mais, qual o problema? Mãe! Gente, olha aqui! Vou falar uma coisa pra vocês, hein! A idade não revela no homem o caráter do indivíduo! Mateus, versículo 7! Puxou! Tu tá de sacanagem, né, Coroa? 35, tá bem puxado! Beleando, eu tô ótima! Aqui, fisioterapia... Pera aí, rapidinho! Aí! Não fiz nada contigo, brother! Tá, mas eu queria fazer assim! Fisioterapia, até vai! Agora, reencarnação, milagre, tá fora da minha alçada, aqui, ó! Tá! Ah, é? Sacanagem comigo? Não! Ah, vocês não querem? Não tem problema, não! Vocês não querem ajudar? Não tem problema! Porque a viagem, fiquem sabendo, do exterior, não era só pra pessoa, mulher que fosse vencedora! Seria para ela e sua família! Chupa! É sério mesmo? Eu nunca saí do país! Cara, eu também não, né? Mas essa parada aí tá errada, tá ligado? É que tu tá mentindo, né? Tem umas coisas erradas, né? Tem um monte de coisa errada! Na vida se mente! De verdade não só existe o homem, tá bom? A mentira, ela compõe, apesar da verdade ser dita! Porque você acha mesmo que os pessoal que pagam meia de estudante aí em escola, teatro, tá achando que é tu estudante mesmo? É verdade! Não é cara de velha? Tô contigo! Eu tô contigo! Eu topo! Tá, então tá! Então vai, vai! Eu vou lá correr e vou fazer a sua inscrição, tá? Corre lá, vai fazer! Corre! Corre, vai, corre! Calma que eu tô de salto! Eu já volto! Ai que legal! Ô mãe, agora olha só, para pra pensar! E esse negócio da entrevista ao vivo dos documentos que tem que comprovar a idade, como é que tu vai fazer? Eu falo que a enchente levou! E a tua cara também, a enchente destruiu? O que que é isso? Falou, falou, falou! Tu tá maluca? Cara, eu tô tentando te ajudar, tô sendo realista contigo, brother! Realista com que, Marraia? Eu, sinceramente, como é que tu fala comigo, hein? O que que é uma velha enxuta? Eu sou o quê? Tomar a velha enxuta sequinha botar no negócio pra melhorar teu intestino? Marraia, Marraia! Ô mãe, relaxa, você tá ótima! Se tu não chorar, não rir, não mexer a testa, o nariz nem a boca, não tem ruga! Tá. Bom dia, bom dia! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Vai, 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 vai! Beleza? Bem? Tudo certo, né? Tá, tudo certo, só que eu fiquei com vontade de bater palminha! Entendi! É, tudo bom! Tudo bem! Eu vim, na verdade, resolver esse lance do buraco aí! O buraco que você tá se referindo? Eu tô me referindo ao buraco da cozinha! Eu vim ver! Tinha esquecido? Eu tô completamente louca! Então, vamo lá! É, o buraco, o vazamento é aqui, ó! Deixa eu pegar a minha manuta aqui! Onde é que é? O vazamento! Aí, é assim que eu me dei um pouco de sede pra poder beber uma água... Que isso? É a gata molhada agora! Vem cá, você tem certeza que tá tudo bem contigo? Tá tudo bem! Aham, tá! Tudo certo! E essa boca aí que não abre, é o quê? O pivô que caiu? É... Que vivô, minha arcada dentária completa, né? É! Eu tô até com o ciso aqui pra sair, ó! Quer ver, ó! Cadê? Quando saírem, vai tá tudo podre! Dá respeito, hein, Michael! Eu sou tua mãe, apesar de não ter corpo nem idade pra isso! Tá? Fez a inscrição, seu vagabundinho! Ai, mãe, que querida! Fiz sim, fiz, tá tudo certo! E amanhã mesmo o jurado vem aqui em pessoa, aqui em casa! Tá bom, o jurado vem aqui... Mas amanhã é meu aniversário, gente! Peraí, amanhã é o seu aniversário? É mesmo, então vai ter festinha pra gente, né? Vai ter festa! Vai ter uma boa ideia! Vai ter festa! Pra gente o que, brother? Eu também sou da família! Como é, família? Eu também não considero vocês como nada! Alô! Alô! Olha aqui, vai ter festa, eu acho que o jurado... Peraí, o jurado vai fazer o que com ele? Ele participa da festa! Tá, solta! Tá bom? Então a gente vai fazer a festa amanhã! Inclusive, amanhã eu faço 35 anos, né? É mesmo, é? Só isso? Não parece, né? Não parece, não! É verdade! Eu achei que se tivesse mais, até! Mais? É isso! Eu queria ir indo pro crash-fit, sabia? Eu tô indo pro crash-fit! Aham! Já tô fazendo crash-fit, já! É! Aham! Ela tá fazendo desde quando? É, desde agora! Here we go! Here we go! So, 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 so! Então quer dizer que a Graça vai mesmo participar do concurso? Muito cara de pau, né? Falar que tem 35 anos! Onde, gente? Relaxa! Relaxa! Porque a hora que o jurado olhar pra aquela cara, minha filha, vai ser desclassificada na hora! Deixa me falar uma coisa! Quantos anos que a Graça tem, na verdade? Olha só, Sué, eu não sei, porque esse segredo, minha filha, é mais guardado que a idade da Glória Maria, se tu quer saber! Ah, minha filha, mas a Glória Maria tá inteirona, a Graça tá acabada! Sabe o que eu discordo de você? Discordo, senhor, acho que a Graça tá acabadinha por conta dos filhos, ela teve um teu filho, gente! Ah, é? Ficou, né? É, então, agora eu tive a sorte de não ter nenhum, então tô assim, hein? É... Ficou enxudinha, né? Quem é que tá acabado aqui? Quem é que... Tava ouvindo no beco, hein, suas palhaças, suas vacas! Tava ouvindo que você estava falando de mim! Graça, peraí, mulher, mas o que foi que te aconteceu? Você tá toda descabelada! Querida, eu tava fazendo crossfit, eu tô renovada na circulação! Gente, mas crossfit não é pra terceira idade, minha filha, é pra coisa de jovem! Aceita, minha filha, que o seu corpo não é mais o mesmo, entendeu? E para de mentir a idade, pelo amor de Deus! Olha aqui, minha querida, meu corpo é a minha regra, tá bom? Porque tu também não tá podendo falar, porque a única coisa que tá funcionando no teu corpo é tua língua, porque o resto tá enferrujado, inclusive o triângulo das bermudas! Ai, isso! Isso é! Olha aqui, amanhã tem aniversário meu, vou fazer uma festa surpresa pra mim mesmo, quero presente! Festa? Mas, Graça, vem cá, quantos anos? É 35! Hã? E aí, Claudio? Achou o vazamento? Você sabe onde é o buraco? Esse não, mas lá no meu banheiro tem o... Entende? Você não quer ir lá dar uma olhada? Caraca, Maico! Toda hora você fala isso pro Claudio! Quantos buracos tem no teu cano? Ai... Quantos buracos que tem no cano? Olha, Maico! O que aconteceu? A senhora foi atropelada? Essa porra é crossfit! É crossfit! Pelo amor de Deus, aquele penão do crossfit passou na tua cara! Querida, vai rolamento, tá bom? Rolamento! A senhora quer ajuda pra respirar? Eu não quero ajuda de ninguém! Tá bom, gente! Você tem certeza que se quiser ajuda, eu te pego e te boto sentado aqui? Passou no mal? Arthur, você não soube! Ai, Crauto, chegou a arrepiar os pelos do meu mamilo! Você tem pelo no mamilo? Ai... Não, eu tiro o copinho! Bem, já vi que a senhora tá ótima, pode levantar e ajudar a gente na faxina. Porque a senhora inventa essa coisa de festa, mas quem trabalha é a gente, né? Tem que trabalhar mesmo! Como? Tu nasceu homossexual e só quer coisa cara! Gente, eu não tenho culpa! Se nós, as bis, a gente tem bom gosto! Ah, eu sei! Olha aqui, me deixa que eu vou resolver... Ô, Craudinho, senta aqui pra eu apoiar a minha cabeça, que eu tô com vertigem! Ai, tô vendo tudo rodando, tô vendo tudo rodando! Cara... Ai, obrigada! Ai, que delícia que é colchoadinho! Eu tenho que resolver as coisas pra festa, né? É! Ô, mãe, desculpa, mas assim, que mole pergunte! O que que tu tá resolvendo aí? Eu tava olhando com quantos pau se faz uma canoa! Sei bem quantos pau se faz uma canoa! Admite, mãe, a senhora tá exausta, é isso, né? Eu tô doetzal solado e eu tô com uma vitalidade! Ai... Ai, 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 Ai... Dorme com esse barulho, eu quero ver você dormir com esse barulho, não sou daquelas aqui ficar passando! Parabéns para você! E salto! E salto aquele rei! Da transversalicida! E salto aquele rei! Muitos anos em! Palhaçada é essa? Palhaçada te cantar parabéns pra não fazer a faxina na casa, né, seus putos? Para, mãe! É teu aniversário, sua baruca! Meu aniversário é amanhã? Não, é hoje! Tua festa daqui a pouco! Como é que vocês não me acordaram? Tentamos, mas é mais fácil acordar um defunto morto. Até porque é defunto vivo e eu nunca vi, né, Brilhita? Ai! Se bem que tem uns aí que já esqueceram de levar, né? O moce é um! Eu não queria citar nomes! Nossa, mas tem que ver, de noite aquilo ali é um defunto morto! Meu Deus! Olha aqui, sério, mãe, gente, e o jurado? Meu Deus! Vai! Ai, porra! O que eu faço? Será que é o jurado? Vai atender a porta! Mãe, vamos lá dentro que eu separei um look e tudo pra senhora! Marraia, vem ajudar na maquiação! Vem! Vem, mãe! Vai, vai, vai! Foi o final? Boa tarde! Eu sou o Fernando, sou o jurado do concurso da rádio e eu vim falar aqui com a senhora Graça. É minha mãe! Ela tá na dentro do Serro Humano! Quer dizer, quer fazer adversário hoje, vai ter oferta! E ela tem outros filhos? Treze! Treze? É! Em trinta e cinco anos! Começou a ser da bichinha, né? Por isso que tá destruída! Acabamos com ela! Bom, a verdade é que o prêmio da viagem é pra uma família até cinco pessoas! Treze vai ficar meio puxado! Não, mas não esqueça de cabeça com isso não! Vou explicar pro senhor! É o seguinte, que a gente quer que casa nós somos seis! Só que o Pablo tá preso, o Mickey não sai do quarto! Sobrou quatro! Com a minha mãe cinco, meu pai não viaja! E os outros filhos? Ela deu! Ela deu? Deu! Fez um combo! Meu Deus! Passou! Ah, era aí! Ah, eu sou o Fernando, muito prazer! A senhora é a? É, graça! Graça? Mas a senhora é muito diferente da foto que enviaram pro concurso! A foto? Esses são meus filhos, o Michael, a foto que faz uma raia... Da inscrição, né? Eu tive que dar uma pirada na photoshopada, senão a senhora não ia passar! E ia ser eliminada direto! Ah, os pessoal falam que na foto eu fico mais velho... Ao vivo eu sou mais jovem, não sou? Olha... Pra falar a verdade eu ia até dizer... Brite, serve salgadinho pro Fernando! Não sou as empregadas! Ê, burra! É... Eu tô fazendo 35 hoje, 35... Parabéns! E os documentos, a senhora teria os documentos pra dar uma olhada? A gente levou! Tá dormindo de olho aberto? Só não, burra! Tá laçada, hein? Deixa! Não vai ter como, esquece! Esquece comigo agora! É que no fundo eu... Tava querendo mudar meu encanamento... Aí eu tava procurando cano de PVC... Ai, a gente não se preocupa com o que come, né? Quando vai sair é um sofrimento! Tu tava aí esse tempo todo? Tá, tô com prisão de ventre! É porque hoje no meu café da manhã não teve mamão, né? E eu sou muito refém dessa fruta! Ah, aqui ó... Então você faz feira antes de vir pra cá! Cadê Maicon? Foi virar travesti! Credo, você deixa isso ficar dentro de casa! É! Carranca! É pra espantar mal olhado! Que história é esse travesti? Cadê Maicon? Eu quero meu homem! Olha, isso acho que vai ser um pouco mais difícil dele que alcançar! Por quê? Tá? Tô tentando, ué! Tá tentando, tá tentando! Então eu acho melhor tu tentar com a Marraia ou com o Claudio? Com o Claudio não! Pode parar porque tem uma laje pra eu bater, eu preciso meter o pé, com licença! Oi, senhor! Ei, ei, ei! Oi! Então, eu sei carregar saco! Oi? Saco de areia! Ó, maldade! Não, pode ficar tranquilo que do meu saco eu tomo conta mesmo! De areia! O saco é meu, eu dou conta! Tá bom! Vamos parar com esse negócio de saco! Quem tá ficando de saco é cheio, sou eu! Tá satisfeita? O que que eu ouvi? Tu tá satisfeita que fez? Tá ligado minha mulherzinha que tava aqui comigo, brother? Discutir com ela, passou um maluco, levou meu retroviso! E você deixou barato? Meu irmão... Meu irmão o quê? Primeiro que eu não tô falando contigo! Ai! Ai, chupa! Eu queria morder a orelha dele, brother! Aham... Ai, Jesus! Olha aí! Como é isso? Dá um golpe! Eu vou tirar lá do judô! Vai! Ai, família! Calma, mamãe! Calma! Calma! Pelo amor de Deus! 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 Tá tudo muito dolorido ainda! Ai, linda! Ai, meu Deus! Ai, me dói tudo! Acabei de colocar peito! Ai... 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 Vai, vai, vai... Mãe... Para, Marco! Vai, bicho! Para com isso! Tu sabe que a mamãe é mó dramática! Ai... Mãe, olha eu! Eu! Meu Deus! Ai... Levanta, bicha! Quem desmaia sou eu! Vai pra porra! É! Quem desmaia aqui é ela, bicha! Vai pra porra! E tu... E tu... Para de me remedar, Louro José! Acabado! Olha aqui, o que que houve? Por que um peito só? Foi que meu dinheiro deu, né? Olha aqui, eu vou nessa, tá, gente? Tá! Eu vou dar uma saída aí! Tejoque! Com licença! Ai... Maico, o que é isso? Maico! É meu peito pera! Pera, amor de Deus, Maico! Não! Não! Eu comecei a namorar você sem peito! Eu quero você sem peito! Mas você vivia dizendo que tinha que mudar! Não se deve mudar por causa de homem! Homem nunca tá satisfeito! Ai, mãe! Chocolate é melhor que homem! Mesmo mole te satisfa! Que lindo isso! Ai! Que... Ai! Dói mesmo! Não, Maico, não! Maico, não! Você fez tudo errado! Eu queria você mais homem! Eu te falei que você ia ser difícil! É, senhor! Maico, vai virar travesti! Não! Eu estou em processo de... Ainda não! Acabou! Acabou! Tá tudo acabado entre nós! Não quero mais saber de você! Babaca! Você tá sendo preconceituoso! Eu gosto de homem sem peito! Que que é isso? Gente, mãe! Olha que coisa horrorosa! Sabe? Eu gosto! É o que deu pra fazer, querido! Você devia se aproveitar, sabe? Fazer uma festinha! Tô em período de adaptação ainda! Olha aqui! Tu fala de palhaçada, hein? Isso não é brinco, não, hein? Que tu fura uma orelha pra depois furar a outra, hein? Tu abre teu olho, hein? Quer saber? Me dença, tá, mãe? Me dença! Me dençou todo mundo! Eu preciso de um momento meu! Curtiu esse novo body! Ai, como me dói tudo! Dói a alma! Ai, cara! Pelo menos isso te ama ser mais barato! E aí, gente? Como é que foi? Como é que é? Me contar tudo como foi? Hã? Tomou o lugar geral da fofoca? Não, não tomei não! É só curiosidade mesmo! Ai, eu tô doida pra saber como que tá o Michael com o peito, hein? Tem algum problema com o peito aí? Porque eu trabalho com o negócio de escultura corporal... Na real eu fiz acupuntura, né? Então eu gosto de enfiar agulha. Se quiser eu enfio agulha nos teus peitos, você quer? Jesus! Opa! Nossa, Cráudio! Eu trabalho com isso, é meu jeito, pô! Cráudio! Graça! Ai, gente! Graça tá aqui e fracasso é calhaça, né? Caraca, mãe, tu tá dando uma pala pra ser maluco, hein? Tu não fala pra ninguém! Tu me respeita, hein? Marraia! Então você se deu... Espeito! E tu não fala... Olha, Brite! Olha como eu sou barraca! Tu não me responde não, Brite! Brite 1! É um jacarinho! Chega! Vou todo mundo pra fora! Ai, eu vou embora! É muito barraca! Não tô acostumada com isso não, gente! Já vou! Todo mundo pra fora! Eu também! Você fica! Você é o cara aqui! É! Vamos lá pra dentro, que eu quero ver tu botar o vergalhão pra levantar a viga! Eu fico! Se quiser eu boto o vergalhão pra você! Tá bom, eu quero! Você prefere que eu coloque o vergalhão em que lugar da casa? Pai! Eu não tô te dando mole, não! Pronto! Ai, eu vou lá embaixo, lá no mototaxi, tem uma molezinha lá que eu quero pegar e levar na garupa, sacou? Vocês são muito insensíveis, hein? O Maiko tá aqui arrasado, tadinho! Tá com pena, não? Vou te dar uma bebidinha, bicha! Tadinho! 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 Vai passar, hein? Vai passar a mão no peito! Ai, safada! Tadinho, gente! Tá fazendo a boazinha agora, Suery? Olha só, eu não vou me fazer de sonsa não, tá? Porque você sabe muito bem que eu não gosto da sua família! Tua mãe! Isso, Portágio! Ora, Suery, eu não tô mais aguentando a minha mãe! Lá em casa é tudo do jeito que era quieta ao inferno! Ai, eu não sei como vocês aguentam, pelo amor de Deus! Ai, amigas, quer a gente saber de uma coisa? Eu vou tirar esse peito! Ai, que tu me dá! Será que eu podia botar ele na bunda? Brity! Ai! Não, eu me exidi, sabe, Brity? Eu ia deixar pra colocar o outro no mês que vem, mas acho que eu me exidi, eu vou tirar logo esse, sabe? Certo? Gente, mas isso não era teu sonho, viado? Eu fiz tudo isso só pra agradar o meu homem, né? O Darcy, meu boy! O Darcy é teu boy? Ai, querida, você me desculpa, mas aquilo lá tá mais pra girl, tá? Maicon! Você não se tocou que vocês dois estão procurando a mesma coisa? Gente, o quê? Homem! Ai, gente, eu tô muito tenso com toda essa situação! Dói, meu Deus! Como dói! Parece que eu tô dando de amamentar! Ai, eu vou lá na clínica tirar esse peito! Vou tirar! Vai, então, peraí! Peraí que não, eu vou com você! Peraí, né? Só vou colocar aqui uma plaquinha fechada pra almoço! Gente, mas nem hora no almoço! Ah, mas isso é a desculpa de todo vendedor! Você sabe que eu já até usei essa plaquinha pra fazer amor, bicha! Ai, tu safada! Ai, deixa lá que... Não posso fazer nada! Não, vem cá que eu te ajudei! Vem, você tá sendo muito amiga! Ai, eu sou de almoço! Ai, não pego, gente! Sem sensibilidade! E se veio procurando o Mike, já avisou que ele foi na clínica! Tô cagando também! Tu vai aonde? Tô indo botar peito! Mãe! Na verdade, eu vou empinar! Ai, tô muito chateada, sabe, filho? É muito triste ter mochilba, sabe? Não quero! E aí, eu sou eu lá falando ali... Coisa no bico da madeira, quando eu via... Meu mamilo tava em carne viva, eu senti quando o sangue pingou! Aí que eu vi o meu mamilo! Ei, ei, ei! Eu tava ouvindo o papo de vocês aqui por trás da porta, eu vou com você! Eu sei que é um momento importante pra você, eu vou, mas vai cá! A Sueli vai tá lá, né? Tu tá querendo ir por causa da Sueli, né? Não tô querendo por causa da Sueli! Eu não tô indo pra te dar uma força! Tu não vai querer me fazer de boba, não, hein! Tu não pensa que eu sou essas mulheres que vão me deitar nas costas, não, hein! Eu não sou essas otárias, não, hein! Não sou mesmo, hein! Com licença. Brincadeira, essa mulher me irrita às vezes! Fala, fala, fala pra caramba! Oi! Que isso, gente? Você tá aí? Onde é que você tava? Banheiro! Essa situação toda me deu um piriri! Entendi. Eu vou falar um negócio pra você. Às vezes a graça me deixa chateado, me deixa bolado pra caramba. É, ela é estranha, né? Ela tem um cheiro estranho. Também quero. Você não quer desabafar? Opa! Quero desabafar sim. Acontece o seguinte, eu dou as coisas pra graça, a graça também me dá umas coisas, não vou negar pra você, mas ela fica me controlando, pô! Sabe o que eu vou fazer com você? O que você vai fazer comigo? Vou te dar uma relaxada. Eu aprendi a fazer massagem tântrica, você não quer? Ah, eu não sei, né? Quer? Vem cá, não dá esse pé aqui, bonitão! Calma, mas... Ei, não precisa, não! Se não, não precisa, não! Solta meu... Peguei, né, Darcy? Não é nada disso que você tá pensando! Pegou, pegou a gente! Pegou, pegou! Pegou, pegou! Olha aqui, Darcy, eu vou te dar um negócio! O meu irmão tá longe de ser o homem que tu quer! Entendeu? Agora tu vaza aqui! Vaza! Tu ainda não me viu, Maruca! Uma cancela numa vida! Eu vou sonhar com isso de noite, demônio! Demônio! Aí, Brits! Tu me surpreendeu agora porque tu fez golzinho a tua mãe, rapaz! Aí! Destou, Claudio! É, achei legal! Ah, mas é que no caso eu sou assim uma versão da minha mãe, né, Claudio? É mesmo? Uma versão mais durinha! Sim! Que no caso assim, Claudio, de mim, tá tudo em cima aí, Ana! Deixa eu te falar um negócio pra você! Claudio! Eu tô indo lá porque eu no banheiro tenho uma suíte pra resolver, eu não tenho como ficar aqui, não! Para de negar teu desejo, cara! Vem, Claudio, que eu sei fazer massagem trântica! Você quer fazer massagem trântica? Eu quero! Como é que faz? Nessa parte eu coloco... o quê que eu coloco? Vem, bobo! Eu tenho dois mamiros! E mais o quê? Vem ver! E se eu for ver, não tem problema, não? Meu Deus do céu! Vem, Claudio! Claudio, eu não vou conseguir levantar daqui, Claudio! É! Vem! A partir de agora eu faço o quê? Só pra eu entender! Agora tu me levanta primeiro, Claudio! Tá bom! Eu vou fazer o seguinte! Eu vou deixar essa merda olhando! Cara, eu vou te verar! Tá bom? Eu vou te verar, Claudio! Eu vou! Aqui tá o dinheiro, tá bom? Vocês compram, vai lá, o uniforme, são duas sungas! Hã? Sunga? Não, peraí, agora vocês estão falando o quê? Nossa, gente! Mas sunga? Sunga agora virou uniforme! É, Suelen! Conforto pra trabalhar, meu Deus! Eu apoio, viu, mami? Penta graça! É sério mesmo? É, claro! É calor! É calor, Claudio! Não sabia! É! Entendi! Quando eu faço mais TV doméstico, eu gosto de fazer nua! Sim! Eu, por exemplo, gosto de lavar a louça nua pra respingar nas partes, entendeu? Entendi! Ai! Aí eu vou lavar a panela, como eu tenho um pelo pubiano muito grosso, então eu aria a panela com ele! Entendi! Jesus amado! Tá certo! E é sério mesmo que você deu esse dinheiro todo pra eles dois comprarem duas sungas? Uhum! Eu, claro que eu comprei, tem pra comprar um tênis de mola, né? Tênis de mola? Querido, você que tá insatisfeito com as tuas coisas, fala com a tua patroa! Tô patroa! Tô patroa agora é ela! Tô lavar! Fala com ela que ela adora dar! Olha aqui, ó! Que eu vou lavar dentro, que eu vou ter que tomar meu banho, tá? Que eu vou lavar meu terreno, que eu quero deixar tudo bem limpinho pra obra! Ué, mãe! Vá, 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 que a gente quer obra, suja tudo! Eu ia te explicar uma coisa, filha, um dia você vai entender que tem parte do teu corpo que às vezes tu lava pra sujar pra depois lavar de novo! Tchau, querido! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Fica com Deus, tá? Tá bom, fica com Deus, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tá bom, fica com Deus, tá? Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Vem cá, você não tem, sei lá, nada extra pra mim aí, não? Ai, Claudio, não tem não! É mesmo, é? É, hoje você vai ter que se contentar com o teu salário! Sei! Dá licença! Ai, gente, eu tenho trabalho de corpo! Ei, ei! Tchau, Kraut! Tchau, tchau! Não, foi horrível! Cadê a Marraia? Vocês sabem? Menina, me tacou da moto em movimento! Pegou uma menininha, botou em cima e saiu correndo, me deixou jogada na BR! Caraca, peguei a locutora da rádio, brother! Peguei, falou que depois que me pegou, não queria mais saber do microfone! Nossa, tu não é locutora não, mas tu é voz de língua, né, Marraia? Você não vai brigar com ela, não? Cadê a camiseta, Marraia? Eu dei pra menina! Você quer acabar com o meu semestre, é isso? Meu Deus do céu! A locutora já não trabalha lá na rádio? Pra outra menina! Que outra, Marraia? Que eu peguei no meio do caminho, brother, que é fã do Pablo Vittar, dei pra ela! Qual que é o problema que ela dá? Ah, tu é uma prostitutinha? E agora falando da tua irmã? Ah, eu, hein? Qual que é o problema de ser piranha? Todo mundo erra! Para de me chamar assim! Ah, porra! Chegou a me dar uma coceira na minha cara! Cara! Atende a campainha, mãe! Eu tô ouvindo e não sou sua! Tá, mas tá demorando! Nossa senhora! É dois sacos cheios, hein? Tá! Eu quero paz! Eu quero poder! Tem as coceira na minha vida! Eu quero, meu Deus! Ah, parou, parou! Parou! Ai! Ai, eu tô desmaiada! Ai, eu tô completamente desmaiada! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Eu tô sem pulso! Gente, mas o uniforme ficou ótimo, né? E a bom porque fez uma coisa meio... Um morrinho de cada lado... Ai, eu adoro trabalhar com montanha! Ó, vamos lá começar pela laje, tá bom? Mãe! Só o xixinho! É... Eu queria dizer que se quiser... Caraca, brother! Para com isso, meu irmão! Ele fala, ele fala! Oi, tudo bom? Olha só, eu queria dizer o seguinte... Que se quiser eu viro uma massa, Jesus! Uuuuh! Meu Gabriel! Vai! Meu Deus! Meninos, fiquem tranquilos que eu posso dar no reboco! Vamos parar? Vamos parar com o fogo? Vamos parar? Olha só! Quem vai rebocar a cara de vocês se vocês continuarem com esse fogo nas partes baixas, hein? Para! Vamos lá pra dentro! Vamos lá pra dentro! Vamos lá pra dentro! Não tem nada aí pra mim, não! Tô... Caraca, tô passando mal! Deus do céu! Vai, Felipe! Aqui não é o universo que tu domina! Olha aqui! A gente vai lá pra... Rágio, me levanta aqui rapidinho! Você é vagabunda! Pendo? Nada, não é bicho, né, gente? Ele tá falando! Fala, fala! Ai, meu Deus! E ele tem um mamilão de ama de leite, né? Parece que... Se um mamilha é grosso assim, vai... Tá, tá! Deixa, deixa! Pois é, mano! O bicho está pegando! Aí a gente vai começar! Ai, ele tá chateado. Ficou na frente. Olha aqui! Fica aqui atrás! Fica aqui atrás! Fica aqui atrás! Olha aqui! Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Deixa a mamãe pular! Desça! Isso, vândalo animal! Isso! 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 A gente vai começar pela laje, tá, gente? Aqui é melhor, eu te faço uma... Graça é louca, Graça, você é muito louca! Olha, eu também tô com um vazamentozinho aqui! É incontinência, vai botar a fralda, é da idade! Olha aqui, Graça, sabe de uma coisa? Eu devia te processar, por você estar deixando eles trabalharem assim, desse jeito! Onde você viu? Oi, oi, aleluia! Eu recomendo com esse sol todo passar protetor nas áreas cobertas, tá? Se falar tá liberado, eu já coloco a mão, já vou... Entendeu, passando! Eu tenho um protetor de 15, mas acho que pelo volume teria que ser de setelo! Aí eu vou falar um negócio pra você, se esses caras não entenderam é de obra mesmo? Tipo, entender obra mesmo, na verdade, vai dar ruim pra você! Quer saber, deixa eu falar pra dentro que eu vou começar pelo meu closet! Eu tô nem tendo em crozes! Eu vou começar pela viga! Eu quero uma viga de cada cor! Vamos! Vamos indo! Vai! Graça, graça! Ah, Cráudio, Cráudio! É! Então vamos, menininhos! Vamos! Ok! Ei! Não! Vocês não, por favor! Agora eu vou fazer meu closet e aí você levanta a viga e eu quero... Ei, 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 ei! Que que é isso? Que que é isso aqui em casa? Eu estou abrindo campo de trabalho pra acabar com desemprego! Desemprego e acabar com a roupa também, né? Olha só como é que os caras tão aqui dentro! Tá reclamando de quê? Tá reclamando de quê? Só contratei esses pedreiros porque você não consegue levantar mais um tijolo por causa da artritis artrose do reumatismo craniano! Olha aqui! Olha aqui, graça! Você me respeita, hein? Me respeita porque eu te dei a brite! Por isso eu devia te processar! Processar é coisa nenhuma! Você não pode falar assim da minha filha! Ela vai dentro! A minha filha é bonita, é linda, e eu gosto, e é bonita, e é minha filha! Tá bom? Não é isso que você tá falando, não! Não é não! Não é não! Eu, hein? Eu tô com esses homens na minha frente pra falar que a brite é bonita? Ah, mas pra porra, né? Seriamente! Não, eu vou fazer meu closet, tá? Fecha a perna que eu fico um pouco nervosa! É... E aí eu vou fazer meu... Ai, isso é errado! Ô, Claudio! A lei! Vem aqui! Claudio, você acredita que a graça contratou dois pedreiros de sunga pra tocar a obra lá em casa? Você acredita a isso? Eu não tô acreditando! E eu doido pra que eles tocassem o meu corpo, mas a mami não deixaria chegar perto! E eu que só queria um beijo de língua! Menos! Menos, minha filha! Menos! Caraca, cara! A mãe tá maluca, né, cara? Me expulsou lá do quarto falando que vai começar a quebradeira! Você vai deixar a quebradeira rolar? Olha só! Os cornos que eu conheci, meu filho, começaram assim, hein? É! Aqui pra você, ó! Caralho, eu nunca pensei de falar uma parada dessa pra um homem, Broly! Hã? Mas, Claudio, eu tô com saudades de tu, gente! Eu tô falando! É, mas, Marraia, o Claudio tá muito melhor aí com a Sérgio! O Claudio quer e ele tem carteira assinada e tem os benefícios! Depende de que tipo de benefício você tá falando, né, ô, Brits? Gente, eu tô impressionado que ainda não aconteceu nada! É porque eles não são profissionais, não? São! Quer dizer, depende! Eles são pedreiros de boate! Mentira! Quer dizer que minha mãe falou que eles são garotos de... Parou de quê? Parou de quê? Como é que é? Garoto de quê? Não, nada não! São os garotinhos! Gente, gente! O molequinho! Para, Brits! Gente, eu vou lá dentro resolver que eu tenho coisa da dinâmica, eu resolvo tudo com a mami! Calma! Garoto de quê? Fala pra gente! Tu não pode chorar pra ninguém! Não vou falar não, ele é garoto de quê? Eu quero que você fale! Eles são putos! Qual é? Tipo de... Tipo de... Puto de puto! Porra de tudo! Que isso, mano? Ai, eu queria dar um controle pra fazer a velocidade do Creu! Vai, Creu! Creu! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Vai, 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 vai! Ai, mas... Ai... Tá patética? Eu tava brincando! Tá bem patética, pra sua idade tá... Vem cá, vamos ter uma conversa de adultas, precisamos ser maduras! Fala! Esses meninos não entendem nada de obra, mãe! Eles são... É... Olha, Max, sinceramente, a gente pode não entender de obra, mas o resto eles fazem direitinho! Mãe, mas a hora deles é muito cara! E eu recebo pra quê? Eu trabalho que nem uma escrava pra fazer um pouco do merluxo! Sabe o que acha engraçado? Que até então, quando eu ficava com apego com o Claudio, todo mundo reclamava! Agora que eu desapeguei, tá reclamando também? Mas que inferno! Mas, Chiqui, sabendo que o Claudio não tá nada feliz lá com a Sueli! Eu vou te falar um negócio que leva pra sua vida! A vida, às vezes, é uma estrada! Tem uma bifurcação! Ai, se tu escolhe pela direita e pela esquerda, é sim ou não! Agora, se é talvez, contudo, todavia! Nossa, eu preciso de um tempo pra assimilar essa área! Vai que eu tô de saco cheio de família! Porque família é igual aquele filme lá, o Lagoa Azul! Tu quer esquecer, mas tu sabe que sempre vai passar na sessão da tarde! Gente, foi horrível! Eu não consegui nada com a Mami! Não, ela é muito teimosa, Broda! Ela parece o governo querendo governar o imposto das redes, que não desiste nunca, Broda! Nossa, tá politizada, Marraia, tá inteirada! Eu também, eu também sou politizada, eu também sou inteirada! Eu queria o seu presidente! Podia ser presidente do zoológico, que é pra raça! Tá, palhaço! Ô, 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 ô! Que história é essa aí, meu irmão? Esses shorts... Essa... Essa roupa aí é minha, graça! E essa roupa daí é minha! É minha, essa roupa é minha! Se a roupa tava lá encostada lá em casa, eu dei pra eles! Não, tava encostada, eu não botei pra lavar! Que que é isso, hein? Então, estava encostada aqui, eu não vou ficar lavando roupa pra ninguém!